Olá, eu sou a Carolina Oliveira e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre as vagas remanescentes do FIES, cursos de medicina e ensino superior. O MEC definiu o cronograma para as inscrições nas vagas remanescentes do FIES. Ao todo são 28 mil vagas. Confira na matéria. O MEC definiu as datas de inscrições para as vagas remanescentes do segundo semestre do financiamento estudantil, o FIES. Do dia 22 ao dia 28 de agosto, deve-se inscrever o estudante não graduado que tenha sido pré-selecionado no processo seletivo regular e não tenha firmado contrato de financiamento. Entre os dias 26 e 28 de agosto, abre o prazo para o estudante graduado que tenha sido pré-selecionado e não tenha firmado o contrato. Do dia 29 de agosto até o dia 5 de setembro, abre o prazo para o aluno não graduado que se inscrever em uma instituição em que não está matriculado. Entre o dia 2 e 5 de setembro, é o momento para o estudante graduado que ainda não está matriculado na instituição de ensino em que busca uma vaga. Já o estudante não graduado que está matriculado na instituição de ensino deve se inscrever a partir do dia 29 de agosto até o dia 2 de dezembro. E o estudante graduado que está matriculado na instituição deve fazer a inscrição entre os dias 2 de setembro e 2 de dezembro. Podem concorrer às vagas remanescentes, os estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 tenham obtido nota acima de 450 pontos e nota acima de zero na redação. Os candidatos também devem ter renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. A inscrição será feita na página do Fiei Seleção na internet. O Ministério da Educação vai divulgar em setembro a lista dos municípios selecionados para receber cursos de medicina. A expectativa é que sejam criadas 2.290 vagas em todo o país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que a lista dos municípios selecionados para receber cursos de medicina em instituições particulares vai ser divulgada no mês de setembro. A previsão foi anunciada durante reunião com a Frente Nacional de Prefeitos. Até o final de outubro serão assinados os termos de compromisso para a instalação dos cursos e, a partir daí, as cidades vão ter o prazo de 3 a 18 meses para iniciar as aulas. O edital nº 6 de dezembro de 2014, que definia a seleção das instituições que poderiam ofertar os cursos em 39 municípios, foi suspenso em outubro de 2015 por decisão do Tribunal de Contas da União. Em julho deste ano, o órgão determinou a liberação do edital, que oferecia 2.290 vagas em todo o país. O ministro, Mendonça Filho, afirmou que para garantir a segurança jurídica do edital, o MEC vai realizar um exame minucioso no processo licitatório, antes de divulgar o resultado final. Eu posso assegurar que esse é o cronograma que será perseguido. Essa conquista, que é uma conquista do Brasil, e vai ao encontro das preocupações manifestadas, especialmente as que dizem respeito à necessidade de ampliação da formação médica no Brasil, tendo como base também, evidentemente, a qualidade da formação. A gente não pode se preocupar só com novos médicos, a qualquer custo, a qualquer preço, mas médicos bem formados em instituições que assegurem a qualidade na formação médica, como é tradição, aliás, da educação superior do nosso país. Agora você vai conhecer o estudante Pedro Farias. Ele é de Brasília e conseguiu ser aprovado em 12 universidades dos Estados Unidos. Confira essa história de motivação contada pela repórter Adriane Carrara. Quem desses jovens não gostaria de ser aprovado em uma universidade logo depois de terminar o ensino médio? E se não fosse apenas uma, fossem 12? Essa é a história do Pedro Farias, um estudante de Brasília que conquistou uma vaga em 12 universidades dos Estados Unidos. A Harvard que ele escolheu é a mais famosa universidade do mundo. Já formou oito presidentes norte-americanos e, entre ex-alunos e professores, há 47 ganhadores do prêmio Nobel. Eu não considero, tipo, muito inteligente, gênio, nada disso. Eu acho que é algo que as pessoas precisam ter muita dedicação. E, inclusive, imagino que alguns da minha turma talvez até tenham mais um pouco de inteligência natural, né? Mas o importante é você se dedicar. E mesmo se você no começo não souber muito sobre uma certa matéria ou sobre o processo de estudar lá, pesquisando e se dedicando a esse objetivo, você vai desenvolvendo uma mente e, de uma certa forma, você vai se tornando mais esperto. E aí, no futuro, também fica mais fácil aprender novas coisas. Nos Estados Unidos, o processo de seleção é diferente. As principais faculdades norte-americanas levam em conta o desempenho escolar do aluno ao longo dos três anos do ensino médio. Lá não existe vestibular, mas um exame padrão, semelhante ao Enem aqui no Brasil. E, por incrível que pareça, o que eles avaliam não é somente o conhecimento, não. A ideia é tentar perceber que tipo de aluno o candidato é na comunidade acadêmica, verificar se ele possui características de líder ou se é prestativo, por exemplo. Atividades extracurriculares são super importantes nos processos de seleção. Normalmente, eu também fazia alguma atividade depois da escola, ou jogando vôlei pela equipe de lá, ou me envolvendo em simulações da ONU, no Grêmio Estudantil. A gente pôde também se envolver em atividades extracurriculares, que é muito importante, especialmente para as faculdades internacionais. E aí, chegando em casa, por volta das seis horas da tarde, eu fazia todos os deveres de casa de maneira mais quebrada. Eu fazia, por exemplo, matemática, e aí por 15 minutos eu fazia algo diferente. Então, talvez eu ia ver um filme no YouTube, ou tomar banho, escovar o dente, me preparar para dormir, algo assim. Para quebrar os estudos, também para garantir que eu absorvia a informação que eu estudava, e também para não ficar muito chato, né? Para poder ter esse foco para um período mais estendido. O Pedro optou por estudar nos Estados Unidos, mas assim que se formar, quer voltar ao Brasil. É que ele já tem até um projeto voltado para a área de educação, que vai auxiliar os estudantes na hora de aprender. O meu sonho, já de profissão na ciência da computação, seria desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial para poder ser implementada na educação. Porque cada aluno aprende de uma maneira diferente, e com essa tecnologia mais esperta, a gente consegue diferenciar e ter certeza que cada aluno tem as oportunidades que eu, por exemplo, tive. Acho isso muito importante. Esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC. MEC, MEC, MEC.